Esther 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 Nesida Sia Ponchi, ponchi Ponchi, ponchi Ponchi, ponchi Ponchi, ponchi Ponchi, ponchi Ponchi, ponchi Esther Nesida Esther, tu baba Esther 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 Icon She 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 O que é isso? O que é isso? Não vá com o coló. Não vá com o coló. Pantxi? 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 Lá 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 lá? Lá 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 lá? Ester? para a receita... Ei! Não vai ficar! Não vai ficar! Eu, eu! A moça vai... Por que não pode ir? A moça vai! A moça vai! Ficou, mas você vai lá? Não! A moça vai! Você pode ir embora!